Olá a todos, eu sou da Hardfast Info, venho hoje mostrar a vocês o TomTom 740 Live, GPS da TomTom, top de linha, muito legal, bem inovador, diversas funções. Hoje que eu vou mostrar para vocês é o reconhecimento de falas em português Brasil, funciona muito bem. Modelo TomTom 740 Live, está disponível para compra na Hardfast. Vamos lá. Ir para o restaurante mais próximo. Ir para o restaurante mais próximo, isso está ok. Sim. Olha que legal, eu pedi para ele levar a gente para o restaurante mais próximo e ele já levou a gente para o restaurante. Deu diversas opções aqui, quantos quilômetros faltam, o horário mais ou menos que a gente vai estar chegando, quanto tempo vai demorar, vai demorar mais ou menos uns 6 minutos para estar chegando. Aqui você tem mais informações, é super legal. Sem contar que ele trabalha com mais de 200 tipos de frases reconhecíveis. Mapa 3D Mudar para a visualização 3D Diminuir brilho Diminuir brilho Ir para casa Ir para casa, isso está ok. Sim Local da residência não definido Show de bola. Esse último comando eu dei um ir para casa e como eu não cadastrei endereço residencial de casa nele, ele disse que eu não tinha o endereço cadastrado. São diversas frases, todos estão disponíveis para poder visualizar aqui. Comando e controle, o que eu posso dizer é muita coisa. É só dizer essas frases que estão aqui, ele vai reconhecer tudo. Muito legal. Deixa eu testar essa do endereço aqui. Ir para o endereço. Ir para o endereço, isso está ok. Sim Insira o endereço. Show de bola Espero que vocês tenham gostado do TomTom 740 Live, isso é só uma das funções dele, que são diversas, muitas funções, está ok? Lembrando que está disponível a venda na Hardfest, lembrando que TomTom 740 Live, cuidado, compre sempre original, já tem pirata no pedaço. Um abraço a todos.